Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem graças a Deus e hoje eu trago pra vocês um perfume que vocês me pediram tanto. Gente, como que vocês me pediram? Desde quando vocês souberam que essa empresa ia lançar esse perfume, que já estava assim, já tinha lançado né? Vocês sempre me perguntavam, tanto aqui quanto lá no Instagram, Thais você já recebeu, você faz resenha que a gente quer saber a sua opinião e hoje eu trouxe pra vocês aí a resenha do Evódia, da Nuanciello, que é o lançamento aí. Esse perfume, ele é inspirado num perfume muito caro aí, que é o Bacará Rouge 540, gente, é um perfume que assim, eu já quero começar a falar pra vocês que é o perfume mais difícil pra eu resenhar aqui pra vocês de toda a minha coleção. É o perfume que eu mais sinto assim, eu tenho, sabe, eu falo, gente, e se eu falar assim? Porque eu quero falar de um jeito que vocês entendam, sabe? Quero falar de um jeito que vocês entendam o que eu tô sentindo. Aí eu fico assim, não, se eu falar assim, que eu sinto isso e isso, como que eu vou falar isso pra eles entenderem o que eu quero passar? É um perfume que, olha, gente, já é o melhor, um dos melhores perfumes da minha coleção. Então, quero começar falando de polêmicas dele. Thaís, você acha ele um perfume difícil? Não, eu não acho um perfume difícil, eu acho ele um perfume super diferente. Eu não sei se é porque o meu nariz já se adaptou a muitos cheiros e nada pra mim assim é difícil, nada. Gente, nada, eu não sinto nada muito difícil. Depois que eu conheci Essencial Wood, que pra mim da Natura, que foi um perfume muito diferente, muito diferente de tudo que eu tinha sentido na vida. Depois que eu conheci aquele perfume, que eu fiquei apaixonada por ele, parece que tudo que eu sinto, eu vejo assim, um perfume lindo, sabe? Gente, esse perfume, eu amei o cheiro do Baccarat Rouge de 540, tá? Quero começar a falar, então vambora e fazer essa resenha desse perfume. Baccarat 540, ou Evódia da Nuanciel aí, vem nessa linha que tem esse courinho aqui no frasco, essa tampa branca, é nessa linha que ele veio. Gente, é um perfume, como eu falei pra vocês, ele é muito difícil de descrever, esse perfume aqui, ele é complicado de descrever. Ele tem a nota de açafrão, mas eu, Thaís, não sinto açafrão nesse perfume, não consigo identificar. Lembrando que aqui são as minhas percepções, às vezes vocês viram resenha de outras pessoas que as pessoas sentiam açafrão. Gente, é isso, olfato e nariz e pele, pH, é muito louco isso, então assim, cada pessoa sente uma coisa. Ele tem a nota de açafrão, logo nas notas de topo aí, eu não sinto açafrão nesse perfume. Ele tem jasmin, eu também não sinto propriamente o jasmin nesse perfume. Eu sinto uma floralidade, mas sabe quando você não consegue identificar que é o jasmin? Não consigo, se eu falar pra vocês que eu sinto jasmin, tem nuances, gente, é muito louco esse perfume. Ele é um perfume, assim, totalmente andrógeno, ele não é nem feminino, nem masculino, ele é andrógeno mesmo. É um perfume, assim, que mesmo na hora que você sente uma coisa, você não tá sentindo mais aquela coisa, é outra coisa. Ele tem muitas nuances, muitas faces, é muito facetado, esse perfume aqui. Ele tem uma nota de abeto. Abeto é um tipo de pinheiro que tem em regiões frias. Esse abeto, esse pinheiro, ele encontra muito numa parte dos Estados Unidos, encontra muito ele também na Rússia, encontra muito ele também naquele país, como chama, gente, o país ali? No México. Não, México e México, México nada. No Canadá, México, Canadá, são pinheiros de florestas frias, totalmente diferentes das nossas florestas, tá? Ele tem essa, eu consigo, eu consigo sentir nitidamente essa nota. Muitas pessoas falam assim, ah, eu sinto nesse perfume como se fosse um consultório odontológico. Eu consigo entender, não sinto aqui notas de como se você estivesse entrando num consultório odontológico. Não é isso que eu sinto. Mas eu consigo entender quem fala isso. Porque esse abeto, ele é muito presente aqui, que é esse tipo de pinheiro. E esse pinheiro, gente, ele é de temperaturas frias. E você imagina assim, esse pinheiro é uma floresta gelada, com neve, assim. E você entra naquela floresta, você respira aquele ar gelado, que até queima seu nariz. E com aquele cheiro de pinheiro. É exatamente isso que eu sinto nesse perfume. Esse perfume, eu sinto ele gelado. Eu sinto ele gelado mesmo. Que eu tenho certeza que vem dessa nota do abeto, que é um tipo de pinheiro. Ele tem um frutado nele, que eu também consigo sentir, que é o morango. Eu sinto o morango. Sabe quando você pega e compra o morango, você lava esse morango e congela esse morango? Aí você vai usar ele, pega ele congelado e você sente, você parte o morango congelado. Você sente o cheiro dele, aquele cheiro adocicado da fruta congelada. Eu sinto um morango congelado aqui também. Gente, é muito louco falar desse perfume. É muito doido, assim, fazer resenha desse perfume. Porque ele é exatamente isso que eu estou falando pra vocês. É o que eu sinto. E eu procurei as melhores palavras pra encaixar pra vocês entender o que eu quero passar pra vocês. Gente, então eu sinto assim, ó. Eu sinto ele anvarado. Eu sinto essa nota de pinheiro, de floresta gelada, de floresta congelada nele. Eu sinto esse morango também congelado que traz um adocicado pra esse perfume. Ele é um perfume, esse, Evódia. Ele fica mais rente a pele, ele não explode. Ele tem uma fixação monstra. Ele fixa, assim, gente, coisas assim. Se você não tomar banho, ele não sai da tua pele. Ele fica ali. Ele fica, 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 fica. Ele projeta, assim, ó. Eu dei pro meu marido passar. Gente, eu tinha vontade de morder o meu marido. É um cheiro meio afrodisico. Sério, cara. Ele é afrodisico, esse perfume. Sabe aquela vontade de você grudar a pessoa e beijar a pessoa, assim? Ele é louco, esse perfume. Gente, eu amei esse perfume. Eu amei esse perfume. A proposta desse perfume. Ele tem isso. Ele tem essa loucura. Meu marido usou. Ele não ficou nem feminino, nem masculino no meu marido. Eu usei. Eu falei, você sentia ele com perfume feminino? Ele falou, não. E masculino também, não. O meu marido teve também essa mesma percepção que eu. Ele é um perfume andrógeno, literalmente, aí. Você, homem e mulher, vai dar pra você usar, assim, muito. Tanto homem quanto mulheres. Homens e mulheres conseguem usar tranquilamente esse perfume aqui. Eu sentia no meu marido, a um passo, um passo e meio de distância, eu conseguia sentir no meu marido. Eu sei que vocês vão me fazer essa pergunta, por isso que eu vou mencionar esse outro perfume aqui também nesse vídeo. Vocês, porque eu já fiz resenha do Cristal Rouge da Valentino Viegas, que é um inspirado também no Bacara Rouge. Aí vocês vão me perguntar, Thaís, qual que você gostou mais? Thaís, qual que... Eu vou explicar pra vocês. Gente, olha o tanto que eu usei esse perfume. Eu recebi esse perfume em dezembro de 2020. Nós estamos em fevereiro de 2021. Olha o tanto que isso é usado. Eu sou alucinada por esse perfume da Valentino Viegas. Eu sou alucinada. Sou alucinada, gente. Esse é um frasco com a volumetria de 100, mas ele tem volumetria de 50 também. Quais são as diferenças desses perfumes aqui? Esse fixo da Valentino Viegas, ele fixa tanto quanto o Evódia, mas esse da Valentino Viegas, ele projeta 10 vezes mais do que o Evódia. Gente, é sério. O da Valentino Viegas, ele tem... Ele é mais claro, mas é o mesmo cheiro, mas luminoso. Ele é a parte luminosa que esse aqui tem, só que fica... Ele sempre tá ambarado, sempre tá ambarado. Você acha que ele vai explodir, mas ele não explode. O Evódia é assim. E eu conversei com a Fernanda Grillo, a Fernanda Grillo, vocês conhecem ela, ela tem o original Bacara Rouge. Ela falou, Thaís, o Bacara Rouge, ele não explode. Ele fica... E ela falou pra mim que o Nuancielo, o da Nuancielo, o Evódia, ele é muito, muito, muito similar ao Bacara Rouge. Então, assim, ó, esse, ele não explode. Quando você acha que ele vai explodir, ele fica. Você acha que ele vai explodir, ele fica. Esse aqui, o Cristal Rouge, da Valentino Viegas, ele tem o mesmo cheiro do Evódia, só que ele é aberto e ele explode. Gente, ele explode de uma forma. Ele tem mais adocicado, ele é mais adocicado que esse. Sabe o morango que eu falei que eu sinto aqui, congelado? Esse aqui, esse morango aqui, ele tá mais fresco, mais vivo. Ele tá mais forte, ele tá mais adocicado. Esse cheiro de pinheiro, ele tá mais fresco, ele tá mais... Ele, gente, ele projeta mais. É o mesmo cheiro, ó, eu passei o Evódia aqui e o da Valentino Viegas aqui. O da Valentino Viegas, ele tem o frescor que esse não tem. Ele tem um frescor que esse aqui, o Evódia, não tem. Eu tô falando desses dois porque eu não tenho outra base pra mim falar pra vocês. Eu só tenho esses dois perfumes. Eu não tenho o original, eu não tenho o Bacara Rouge. Eu tenho esses dois perfumes aqui pra me falar pra vocês. Por isso que eu trouxe esse na resenha desses, entendeu? É assim, gente, ó. Pelo que eu conversei com a Fernanda, o Evódia, ele se parece mais... Ele chega mais perto ao original. Porque esse aqui, ele tem basicamente o mesmo cheiro desse, mas o cheiro desse é mais aberto, o da Valentino Viegas é mais aberto. Ele é mais vivo, ele é mais brilhante e ele projeta muito. Eu uso esse perfume e as pessoas me perguntam enlouquecida que perfume que é. Porque ele projeta demais. E o próprio Bacara Rouge, ele não projeta muito. Ele não projeta... A Fernanda falou pra mim que ele não projeta muito. Que ele é mais rente à pele e o Evódia é assim. Ele é mais rente à pele. Então, assim, ó. As diferenças são... É o mesmo cheiro, eu sinto o mesmo cheiro. Só que aqui ele tá mais alegre, ele tá mais vivo. Ele tá mais aberto, mais pra cima. E eles fixam iguais, só que esse da Valentino Viegas projeta mais. Eu... Eu me apaixonei por esses dois perfumes. Eu gostei demais. Com a diferença que esse projeta loucamente. É loucamente, gente, que ele projeta. Mas, assim, são perfumes... Esse perfume, ele é muito... Ele é difícil de falar sobre ele, gente. Porque, assim, quem conhece, quem já comprou tanto da Valentino Viegas ou o próprio Evódia, sabe do que eu tô falando. Ele é um perfume complicado de passar. Sensações. É um perfume que cada pele ele vai reagir de uma forma. Cada pele a pessoa vai sentir uma coisa. Então, assim, ele é muito... Ele muda muito. Ele tem muitas facetas. Ele muda demais. Só que é um perfume, assim, elegante. O dia que meu marido passou esse Evódia, que eu pedi pra ele passar. Eu passei outro perfume e ele passou o Evódia. Eu fiquei besta de ver como esse perfume, ele transmite uma altivez. Ele transmite, assim, uma pessoa que ela sabe aonde ela quer chegar. Esse perfume, ele dá uma imponência pra pessoa. Eu olhava pro meu marido e falei, cara, esse homem é até bonito. Olha como que ele é lindo. Um perfume faz isso, gente. Um perfume... Sério, cara. Você olha assim pra pessoa, parece que você consegue ver belezas a mais. Você consegue ver tudo a mais de bom. Na parte boa, tá? Eu gosto de falar, parece até loucura o que eu tô falando, mas é o que realmente... Eu falei pra vocês as notas que tem. Ele tem um punhado de ambar gris, os dois aqui. A ambar gris é uma excreção da baleia cachalote. Há algum tempo atrás as pessoas achavam que era um vômito, mas foi estudado e foi... Em estudos recentes foi afirmado que não, que não é o vômito da baleia cachalote. É uma excreção. Tá, e o que é excreção? É uma mistura ali de bolo fecal, gente. É isso aí. O cocô do pão. Só que tem todo um processo, meu bem. Porque é um tipo de fez aí, né? A baleia cachalote, ela come coisas que não faz bem pro estômago dela. Aí o estômago dela joga tipo de uma bilha ali, que pinga e tal. Joga um hormônio, não é hormônio. Joga um... Como se fosse uma bilha ali naquilo que ela comeu, que não digeriu bem. E ela espelha, ela coloca pra fora, ela excreta em forma de fezes. E aí, pra se tornar o âmbar gris, fica muitos anos e ele fica flutuando em cima do mar. E isso, gente, vai anos, leva anos. E conforme o sol vai batendo, a água, aquela água salgada vai ali envelopando essa fezes dessa baleia. E junto com o sol, tal, fica anos vagando ali em cima do mar. E ela vai se transformando. Ela vai mudando a tonalidade, vai ficando ambarada, sabe? A cor dela, como se fosse uma pedra escura, com umas manchas ambaradas. Se você puxar no buco, você vai conseguir ver. E aí, demora anos pra se transformar no âmbar gris. Por isso que é tão cara essa nota. Não é todos os perfumes que tem o âmbar gris, tá, gente? Então, assim, ele tem âmbar gris, esse perfume. Isso deixa ele mais, essa coisa de pele mesmo, sabe? Assim, deixa ele mesmo com cheiro. Cada pele vai transmitir um cheiro, vai emitir, vai colocar um cheiro aí, tá bom? No perfume. Depende muito da sua pele, do seu pH. Muda muito de uma pele pra outra esse cheiro aqui. São perfumes que eu amei conhecer. Olha o tanto que tá usado, gente. Olha o tanto que tá usado. É que esse chegou antes, esse chegou depois. Mas olha também como tá usado, tá vendo? Eu fiquei enlouquecida com esse cheiro. É um perfume que eu não quero mais deixar de ter na minha coleção. Um cheiro que eu não quero mais deixar de ter na minha coleção. E tem preços camaradas, gente. Aí, ó, a Nuanciella, a Valentino Viegas. Nós temos cupom de desconto na Valentino Viegas. São perfumes de excelente qualidade essas duas empresas, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estou de volta. Se é assim, nosso Deus permitir. O batom que eu estou usando é esse Glam Roseta Eudora. Tá vendo, ó? Minha campainha tocou, gente. Eu vou ter que desligar agora. E o esmalte é esse aqui da Risqué Guerreira do Arco-Íris. Gente, vou ter que ter minha campainha que me tocou. Eu tô cozinha. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Tchau.